Aplausos 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 Morinho, 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 morinho. Agora, agora, agora. Agora. Iniciar o Rio de Janeiro. Ó, olha lá, ó. Olha lá, ó. O outro é maior. Ó, ó, se bater cai. Boa! Caiu, caiu! Caiu, não viste? Não viste? Não viste? Desculpe, desculpe, desculpe. Ah, susto! 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 Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vai de novo. Ó. 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 Se pegar, cai. Caju, né? Junto. Ó. 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 Se pegar, cai junto. Ó. 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 Se pegar outro, ele cai, se pegar outro, ele cai, se pegar outro, ele cai, se pegar outro, tem tudo, ele cai. Por favor, não. Aí, ó, caiu. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Sem entrar de novo? É de concordo, pessoal. É. Esse é de Johnny Vila, ali, ali, olha. Johnny Vila. E esse aqui é do professor. Ó, de novo, a direita dele vai entrar de novo. Tem uma boa esquiva. Ó. 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 Doito. Ó. 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 Iniciativa do Rio de Janeiro 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 Iniciativa do Rio de Janeiro